O Marreco viajou até Santa Catarina para encarar o Jaraguá. E na arena, Jean escapou pela direita, cortou para o meio e bateu 1x0 para o time da casa. Os catarinenses seguiam criando boas chances. E o Marreco não conseguia acertar o ataque. Até que nesta falta, para o Jaraguá, Felipe foi para a cobrança e se atrapalhou. Ela sobrou para Ronald, que mandou uma bomba 1x1. No último lance do primeiro tempo, Pedrinho parou na trave. Mas ficou nisso, 1x1 na primeira etapa. Já no segundo tempo, Jaraguá na pressão. E o Marreco segurando o placar nas defesas de Jaime. Mas no escanteio, bola rápida e Jean fez o segundo, 2x1. Agora ataque do Jaraguá e Marcênio acertou a trave. A defesa do Marreco cortou parcialmente e ela sobrou para Marcênio fazer de cabeça, 3x1. Na sequência, bola recuperada pelo Jaraguá e Felipe mandou de longe, 4x1. Para fechar o jogo, Bruninho para Eca anotar o quinto. Final de jogo, Jaraguá 5, Marreco 1. O Marreco segue em 15º na tabela e o Jaraguá divide a liderança com o Sorocaba.